Caldeirão, 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 Paulo Vou ouvir aqui o Rock Preto de Brito Júnior, por favor, é o senhor que está aqui, é o senhor que faz parte da Chapa 2, alegando irregularidades. Bom dia amigos da TV Caldeirão, na verdade nós estamos aqui hoje querendo só que fosse esclarecido alguns fatos que estão obscuros, né? Na verdade nós questionamos justamente essa relação que só apareceu hoje para nós, uma vez que ela teria o prazo legal, o trânsito legal de 10 dias anterior ao processo, o que o próprio estatuto prevê. E amigo Paulo, a gente não está aqui hoje para procurar confusão, pelo menos a minha parte, meu interesse aqui é que se cumpra o estatuto, uma vez que esse estatuto está aqui para ser regido, o estatuto é a lei maior da associação. Diga-se de passagem, foi-se reclamado, foi solicitado, tudo isso que nós estamos reclamando aqui, mediante o documento. Esse documento foi rasgado a nossa solicitação pelo presidente Nielso Dias, assinando só o termo de recebimento referente à inscrição da Chapa. E a única... Vira-se para cá que o pessoal da Chapa 1 está filmando a gente. Não, tranquilo, é um direito de filmar, isso é direito público, direito de publicidade é público, tem que ser gravado. A gente está num país democrático onde todos têm os direitos. Então a gente está questionando aqui... Por isso que eu estou falando para o senhor ficar de frente para não ficar de lado. A gente está questionando aqui não é nada, a gente está questionando aqui a questão da legalidade mesmo. Eu acredito que nenhum desses senhores que estão aqui conhece o estatuto. Na verdade o estatuto ele existe, e diga-se de passagem que está sendo questionado, porque o estatuto atual que está sendo regido é um estatuto que foi criado em 2009, não seria estatuto, ele seria alteração estatutária, uma vez que o primeiro estatuto desapareceu até hoje, não dá conta dele, onde prescrevia, onde era previsto um mandato de bienio de dois anos, e esse de 2009 vem com quadriênio, com quatro anos, sem nenhuma autorização nossa. E a outra negativa nossa, outro questionamento nosso é por que que o associado do Mercado de Arte, que não faz parte da associação, está aqui hoje votando. Diga-se de passagem, amigos. Hoje, quando eu cheguei, existia aqui hoje um aglomerado de pessoas que de última hora estava procurando carteirinha, porque foi estabelecido o critério da carteirinha para votar, o que não é regido pelo estatuto. Então assim, como pouco conhecedor do direito que eu sou, como estudante de direito, a outra coisa que a gente está requerendo aqui são direitos que estão constituídos em estatuto. O senhor lavrou uma ata aí, porque não pôde lavrar no livro oficial. É, lavamos uma ata aqui, porque solicitamos que fosse lavrada a ata de abertura, e o senhor Guizo, que é advogado da associação, aliás, advogada que hoje podemos ver, do senhor Nelson Dias. Porque se ele fosse advogado da associação, estaria brigando pelos direitos dos associados. Mas hoje, ele se mostrou que ele é advogado da chapa 1, se negou a abertura da ata, nós estamos fazendo uma ata paralela, registrando todos os desenrolar do pleito erotoral. Olha, eu quero chamar a atenção, chamar a atenção, meu nobre Roque Pedro, a questão das ameaças, como é que estão as ameaças aí, segurança, tem pessoas, segundo informação, nós recebemos quando nós chegamos aqui, que tem pessoas disfarçadas, circulando até armadas aqui nessa eleição. Eu não posso confirmar, Paulão, porque eu não vi. O que eu posso te confirmar é que hoje, nessa manhã, um dos membros foi coagido, um dos membros da nossa, foi coagido à desistência. Isso eu posso registrar, o restante eu não posso registrar, porque eu não vi, não vi isso, mas queria deixar registrado que agora, nesse momento, está acontecendo aí a votação do pessoal do MAP, do Mercado de Arte Popular, separadamente, sendo colocado no envelope, o que é ilegal. Essa eleição polêmica aqui no Feraguai, eu quero chamar o meu bom Deus, que vocês dos Feraguais, esfrie a cabeça, porque tem que ter Deus, porque os ânimos estão agitados, muitas acusações de ameaças, e são todos pais de família. Já chegou também aqui a polícia militar, por favor, Plácido, chegou a polícia militar para dar segurança, graças a Deus, chegou a polícia militar para dar segurança, a polícia militar chegou aqui para dar segurança, então, com certeza, as pessoas que estiverem circulando armada, que não seja policial e não esteja no âmbito da lei, vai ser detida. Nós queremos chamar a atenção, mais uma vez, da Polícia Federal, que trabalhou aqui em Feira de Santana, do Ministério Público, do juiz eleitoral, para que possa adotar providência. A TV Caldeirão, no Fragante da Notícia, mostrando tudo. Caldeirão, 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 Paulão.